Oi e aí meus queridos tudo bem com vocês eu sou Diego seguinte recentemente me perguntaram falar assim pô faz vídeo mostrando seu time faz vídeo tirando PVP eu acho que eu já tenho vários vídeos assim enfim mas eu acho que a galera quer sempre acompanhar o progresso né porque como eu inclui recentemente a azul Mario aqui no meu time é provavelmente o pessoal tá querendo ver ela em ação eu imagino aqui é bloqueado então vai aqui provavelmente o pessoal tá querendo ver ela em ação né isso de fato eu não fiz ainda mas isso vai ser resolvido agora até para a galera ter uma noção de como usa no PVP né que eu acho que o maior problema em que o pessoal vai estar tendo é justamente isso Qual que é a utilidade como que é feita essa bagaça pessoal vamos lá rapidão só que eu tô repassando aqui a gente vai levar para ti eu já apoio ele na liga e agora é liga ou é cross server acho que agora é o cross e agora é liga mesmo que cross tem dois horário e nossa só demora para atualizar me mata viu é não então agora é liga mesmo aqui ó beleza vamos lá tô aqui as azul com o mario Blaziken coloquei aqui o Snorlax o clef e também tem o fora isso aqui para causar uns tal eu tirei o do Pan tá é porque eu não vou ficar usando mais para frente então tá sem ele é porque por enquanto esse aqui meio que seria o time que eu vou tá usando entendeu futuramente quando eu pegar o arceus eu tiro o Snorlax e coloco ele beleza pessoal então vamos lá começo com todos aqui sempre e ele vai botar metrônomo tem nada não vou tirar não sei porque ele tá de metrônomo para falar a verdade e tá vamos fazer assim já vou vim para o azul mario aqui se pá a gente já ganha agora mesmo dá um barrigado aqui e deu proteção de pedras ele ele já ativou red então eu vou ficar de boa para ele pensar que eu tô tô de vacilo aí um Gengar não entendo é isso pode ser velho bad cara que que o Gengar bateu ah tá entendi então o medo ali era o seguinte mas tá de boa que a gente tem aqui a a minha minha a minha tojequice eu achei que o Gengar o Gengar dele era era red devia ter desconfiado né que não era aí tem problema não acho que a torre aqui resolveu problema aqui para gente caracas olha olha o dano que essa safada tá aí também né tá ó mais dois mano a minha tá só mais um eu não evolui tanto assim a minha torre aqui isso eu acho que eu acho que não tá não e olha isso é que deu crítico hein a beleza e por último quem até o mim que eu vou dar uma curada aqui para mim finalizar e bora e a olha o torred dele quem que era ou de blase quem mesmo só para matar e e dá-lhe já era e tá deixa eu trocar o item ali doutor aqui doutor aqui que eu tô com item que não era o que eu queria tá usando tá acabou que a gente também nem mostrou azul mario também né tá deixa eu resolver esse problema esse problema aqui rapidão e hoje é que isso a gente vai colocar ele de choice o meu blase quem tá de óculos está de maçã mas eu nem uso e o meu meu azul mario tá de maçã eu teria troca eu queria trocar o nome dele né deixa eu ver pronto coloquei um nome legal acho combina com ela trator 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 amarelo seria legal né eu acho que não vai caber não e agora vai hein galera coloquei um nome legal vocês vão ver lá no pvp pera aí liga bora pior que tá acabando o tempo hein se for uma luta que eu sei que eu vou perder eu vou sair porque senão vai dar tempo de gravar tá bom e mas tá demorando provavelmente vai cair com um boot você vê que é boot aí ó que é boot ou não né né não mudou o nome eu vou tentar mais uma ó achou maluca não acho que eu acho que esse aqui é boot mesmo e vixe por esses nube aqui eu não tô mais não arrancou tanto eu já troquei pessoal que é para mim para mim poder ganhar rápido ó o nome que eu coloquei agora galera trator yellow eu acho combina combina bem meu bichinho vai dar uma combina não como legal e a gente só vai matando e curando já era e se sput eu não sei o que acontece com eles que eles não tem speed eles não tem nada mano a zassi não tem defesa o galad até que até que tem um ataque de planta lá mas eu acho que esse aqui não vai ser mais rápido que o meu e nossa se fosse um pvp será que eu ia acertar tanta brincadeira assim vai saber né e eu acho que não acho que não acho que a gente não acha batalha mais não a pessoal eu queria gravar mas infelizmente não vai dar não acho que eu não vou achar player já tá demorando agora é porque esse evento fica aberto desde as cinco né eu deixei para fazer agora no finalzinho que já é as 19 mas é porque assim que eu tentava no serviço não tinha nem como gravar mas o snorlax aqui ó tá só de enfeite mesmo tá e ele não ele não faz nada não e vamos de blase quem dessa vez já mostrei a azul mario mesmo e ó oi de dança dragão ali ó acho que eu sou mais rápido que ele sou mesmo nossa mas esse boot joga mal hein e deu hiper lim mano e podendo podendo dar cauda de água cachoeira qualquer coisa então chute salto aqui e nem deu que me passa na espete mais agora já tá mais quatro e esse aqui já é meio indicado o único que eu tenho que dar dano nele é o pássaro bravo e nossa e nem assim cara tanto que ro ro tanca né é do tipo é boot do jogo e tá resistindo de jeito se fosse alguém então aí que eu não ia dar dano nele mesmo e você vai esse já não tanca muito tem as defesas boas mas não tanca tanto assim não e mais esse tanto o pessoal falar que não tanca que ele tanto eu acho que a azul mario ela já finaliza aqui tudo beleza e dá só desmantelar aqui precisava mais fazer o que né e e no tubarãozinho aqui ó pontei caraca o tubarão é mais rápido que eu ué ou é porque eu errei não ele é mais rápido mesmo e agora que eu burro com a agilidade então o caramba quando a gente pede que estudaram bem mano que eu passei todo mundo no game menos ele você vamos ver se ele tá mais rápido que o arceus e não arceus arceus é mais rápido e aí né então o problema é que os outros lá que são antes Ah mas tem uns aqui ó tipo esse está normal ó tá tipo roxinho e esses aqui só tá mais cinco tá vendo a diferença mas eu realmente tô curioso com esse tubarão ali porque que ele era rápido desse tanto que ele foi mano não sei se é o normal dele eu sei que ele ganha speedbooster mas o outro não tinha nenhum buff de speedbooster aí ó então acabou não eu não tenho mais entradas aqui para fazer hoje é infelizmente mas pelo menos eu já fiz as missões que eu queria né já vou falta dois dias para acabar aqui mas eu acho que é de boa provavelmente vou conseguir até a arena vou dar para vocês ver ó vamos escolher um time aqui brabo para nós enfrentar ó pode ser que tem zero hora e greninja vectra x e aí ó o self rock de lei né e aí e entrou o greninja e deu extra sensor e aí ó tá mostrar para vocês o bagulho aqui do togekiz ó de choice se ligue esse greninja com certeza bateria primeiro que eu e agora que deu o ataque de grama então é claro que com o ataque water shuriken vai bater primeiro que é prioridade mas ó de resto os ataques ó bati primeiro do que ele e se ele tá com 14k de hp né imagina o quão forte esse maluco tava e não passamos a volcarona mas será óbvio né eu quero ver o zero a hora que é o mais forte que ele tem o ué ah vamos ver a hora é de azul mario mesmo mano só dá ali não barriga aqui e deu espinhos como eu não quero que ele e coloque ele de cijinho já vou matar logo e aí mais 6 contra um zero a hora ali 3k de hp no jato de água vamos ver que tanto que arranca e olha isso já dá HQ é mais ou menos nessa mesma pegada aqui ó quando eu vou no PVP tá galera o negócio é que eu não tive sorte mesmo de enfrentar ninguém mas quando eu enfrento não fica muito diferente não tá aí como eu tenho desmantelar evita que o red ativa e eu seja arremessado faz parte da da estratégia também e aí temos o dogzinho aqui aí bateu primeiro que eu deu a se eu tivesse usado o ataque rápido ali eu também teria matado ele tá galera vacilei eu queria mostrar isso para vocês mas a gente derrotou o maluco do vector ali deixa eu ver se tem outro cara brabo aqui esse que também tem esse aqui tem um greninja mais dois mas ele não tem o zero a hora tampado igual aquele outro cara tinha ó esse aqui tá interessante ó tá vendo e será que a gente consegue a dela Bora e na galera deu mais três mano é bom proteção de pedras aqui vou pôr o espinho porque ó entrou o cara pôs o nome de Alakazam sendo que é o Cebly mano então vou fazer o seguinte vou dar um barriga aqui depois eu dou o knockoff naquele vagabundo lá nesse aqui ó pode ser que ele é red né para a gente esperar aquela na ganadel dele tá mais três ó esse aqui é bem provável que a gente mata no jato de água porque ele é fogo puro né cara ele trocou o nome dos bichos dele tudo é agora que eu fui ver o bichinho é na ganadel olha isso venossauro eu hein tá qual que é o teste que a gente vai fazer aqui agora jato de água quanto que arranca nela mais seis ó arrancou bem pô só que eu vou de base agora né é aí não dá né galera sou fraco contra isso aí ó esse é o teste que a gente quer fazer ó ela tá ela tá mais três de estrelinhas 15k de hp eu tô mais um de estrelinha ela tá leve 79 olha o slash sign primeiro tá vendo então a mesma coisa tá acontecendo com zero a hora da vida tá galera vou enfrentar um zero a hora e bem o padrão hoje aqui zamassa todo mundo tá muito roubado essa nova build que eu tô usando coloquei choice nele agora tá só alegria será que acabou tem mais alguma lutinha pra gente testar ó tem uma saideira vamos ver se a gente acha um maluco brabo aqui esse aqui tem mas é só o bichinho ali que ele não é tão bom assim não esse aqui tem um granite eu queria um zero a hora cara zero a hora que era pra gente testar aqui ó aqui não aqui não aqui não e tem um como ali né e esse aqui também não o povo o cara esse que é o mais o padre que eu tô vendo ó inclusive ele tem vários que eu tenho né uma taca esse aqui mesmo ó ó já começou com um brabo ali ó zero a hora no início deu drain pães ainda bem né ela deu zumbido ela tá de life orb vocês viu né tá vamos fazer assim eu vou tentar bufar vamos ver ela arrancou bem um pouquinho de mim aqui a gente já vai no jato de água aqui a gente já viu que ela é aqui ó ah mas o zero a hora dele não tá upado a gente já viu que ela era life orb né então não tinha riso dela ser red ó esse aqui é um dos brabo ah mano eu queria testar tá cara a chanceira viu tá a gente tá com um cachorrinho louco aqui agora é 13 cai cacetado de hp flintamos e agora ele virou a forma completa hp dele foi nas alturas e a gente vai descer o bambu nele mesmo assim e deu só a mordidinha de leve já flintamos ele três vezes seguida tá indo pra quarta foi né e já era aí agora tá mais de boa né porque ele já olha eu errei mano respira nossa eu errei e ele usou protect na sequência aí ó opa eu usei ele usou protect na sequência tem um ratatá caracas mano que tanto de head esse maluco tem cara beleza dá um ataque rápido aqui olha quem que tá no final a minha tá mais upada que a dele vou dar brincadeira ela deu barriga já era já era meu brother mas é isso aí galerinha então o time é esse infelizmente não deu pra mostrar mais no pvp eu queria mas vocês viram que não tava aparecendo ninguém mas eu deixei gravar mais tarde que é o momento que eu chego em casa aí a geral já fez a quest né então a gente meio que ficou rodado um pouco nesse quesito mas acontece eu vou ver se eu consigo gravar um outro horário com as lutas completas pra vocês terem uma noção tá bom obrigado por assistir dá like, compartilha, se inscreva no canal comenta aí embaixo se você achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau